Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora uma manifestação da Associação dos Magistrados Federais do Paraná em favor da juíza Gabriela Hart, que muito injustamente, de forma arbitrária, assim, leviana, nojenta, de forma nojenta, foi afastada do seu cargo. Ainda bem que esse afastamento não durou nem 24 horas, né? O Luiz Felipe Salomão, aquele mesmo cara que me afastou no início, aquele mesmo sujeito, que ele inclusive virou ministro do STJ, indicado pelo Lula, não sei se vocês sabem. E pelo que dizem por aí, na rádio fofoca do Judiciário, o sujeito é louco por uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então está lá, puxando o saco de Alexandre de Moraes, hoje o Alexandre de Moraes já estava lá fazendo discurso no Museu da Democracia, aliás, achei esse nome maravilhoso, né? Museu da Democracia, é claro, a democracia hoje no Brasil virou de fato uma peça de museu. Então é quase um meme, né? O Alexandre de Moraes fazendo discurso no Museu da Democracia. É muito apropriado, parabéns, muito apropriado. A democracia hoje no Brasil é de fato uma peça de museu. Parabéns, Alexandre de Moraes, você sacou. Eu vou mostrar para vocês agora uma manifestação da Associação dos Juízes Federais do Paraná. APAJUF, Associação Paranaense dos Juízes Federais. São duas páginas. Essa associação se manifestou a favor da juíza Gabriela, né? Se manifestou, a meu ver, de maneira correta, né? Tinha que ter se manifestado mesmo. Agora a gente vai ver alguns detalhes que eles escreveram nessa mensagem e eu vou fazer alguns comentários aqui. Essa foi a manifestação da APAJUF. Então aí a diretoria da APAJUF, surpreendida nessa data por decisões do Corregedor Nacional, aí já começa um problema. APAJUF, eu, Ludmila, eu não me surpreendi. Por que vocês se surpreenderam? Eu não fiquei surpreendida com a decisão do Luiz Felipe Salomão. Zero surpresa. Com todo respeito, já passou da hora de vocês, juízes, ficarem se surpreendendo com as coisas, que são perfeitamente previsíveis. Parem de se surpreender. Estimulem as vossas inteligências para que vocês parem de se surpreender e consigam prever essas coisas com maior antecedência. Quando você estimula a sua inteligência, você para de se surpreender. Enfim, eu não me surpreendi. Mas aqui vocês estão lendo que a APAJUF foi surpreendida nesta data por decisões do Corregedor Nacional de Justiça no bojo das reclamações disciplinárias, número tal e tal, que afastaram cautelarmente a juíza federal substituta Gabriela Hart, o juiz federal Danilo Pereira Júnior e os desembargadores federais Thompson Flores e Loraci Flores de Lima. E manifesta a associação, manifesta indignação e preocupação. Então aqui me parece que eles subiram um degrauzinho, um degrauzinho no brilho, na altivez. Um degrauzinho. Em vez de só usar a palavra preocupação, porque geralmente eles ficavam ali muito limpinhos, polidos. Manifestamos preocupação com a decisão tal, preocupação com decisões ditatoriais, preocupação. O eufemismo dessa galera nos levou até esse estado de coisas. Eles são incapazes de usar as palavras exatas para designar o que estão vendo. Aqui, pelo menos, eles utilizaram a palavra indignação. Então, estamos indignados. Então já é algo, já subiu um degrauzinho ali na macheza. Manifesta indignação e preocupação não apenas pelas anomalias do procedimento administrativo. Opa! Já usaram mais uma palavrinha contundente aqui. Anomalias. Então chamaram o procedimento administrativo do senhor Salomão de anômalo. Muito bem, Apajuf, parabéns. Como também pela inusitada decisão de proceder, esse inusitado, inusitado, Apajuf. Decisão inusitada. Vocês têm certeza que a palavra correta, exata, cirúrgica a ser colocada aí é inusitada? Agora, prestem atenção, vocês são magistrados, utilizem o que a língua portuguesa, todas as opções, muitas opções, maravilhosas de palavras, do cardápio que a língua portuguesa nos oferece. Quer dizer que a decisão do corregedor foi inusitada. Não tinha outra palavra melhor para colocar aí, não? Os magistrados e a magistrada atingidos pela decisão singular do Corregedor Nacional de Justiça. Esse singular eu vou considerar que é porque foi uma decisão monocrática. Não sei se eles quiseram usar singular nesse sentido. Mas vou dar um crédito. Vou dar um crédito. De que o singular foi só porque ele decidiu sozinho. Decisão singular do Corregedor Nacional de Justiça. Os magistrados atuam há décadas e nunca foram alvo de nenhuma investigação ou sanção administrativa. Trabalhavam hoje, no dia 15 de abril de 2024, na normalidade da sua jurisdição, sem que houvesse qualquer estréptus forei acerca de suas atuações profissionais. Eu não utilizaria essa palavra, é um juridiquês. Estréptus forei, quer dizer, é uma coisa estrépitosa, é o converseiro, é a conversaiada a respeito desses juízes. Então, estréptus forei, vamos no popular, é o converseiro, é a conversaiada, é a fofocaiada a respeito desses juízes. Então, aqui está dizendo que não tinha fofocaiada, converseiro a respeito desses juízes aí que foram afastados. Esse é o estréptus forei, é o juridiquês, né? Eles não querem ser compreendidos pela população, pelo visto. As decisões proferidas nesta data, por volta de 11h30, avançaram muito além dos quadrantes correcionais. Falaram bonito, falaram vistoso. Traduzindo, o corregedor extrapolou e muito das suas atribuições. Só que aqui eles usaram uma expressão muito bacana, muito bonita, né? Avançou além dos quadrantes. Vamos no popular. Abusou do seu poder. Se eu estivesse escrevendo isso aqui, eu não utilizaria a expressão avançou além dos quadrantes correcionais. Eu seria mais específico. Eu utilizaria a língua portuguesa de forma mais direta e eficaz para a transmissão da minha mensagem. Que foi o que eu sempre fiz, desde o início. Quando você fica utilizando esses eufemismos, esse palavrório, muito pisando em ovos, você não consegue passar para o teu interlocutor, o leitor que está lendo aquilo ali, você não consegue passar para ele o peso real do que de fato aconteceu. É apenas uma crítica em relação às expressões utilizadas. Você pode até dizer, ah não, Ludmilla, tá tudo bem. Entendo o que você está falando, mas eu não concordo com a sua forma de falar as coisas. Você é muito direto. O que você fala é muito pesado. O que eu falo é muito pesado, mas eu dou aos fatos a linguagem exata do que os fatos são. Se os fatos são pesados, a minha linguagem também será. Principalmente na escrita. O bom escritor é aquele que consegue utilizar as palavras tão exatas, tão exatas, de forma que ele consiga passar para o leitor de forma mais fidedigna possível aquilo que de fato aconteceu. E fazer essa transposição do fato ocorrido para a linguagem escrita é muito difícil. Você já tentou explicar para alguém alguma coisa que aconteceu com você? E na hora te faltam palavras. Você, pô, aconteceu isso, 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 cara. Pô, mas eu não consigo te explicar. Era algo muito maior. Eu não consigo te explicar. Sabe esse, eu não consigo te explicar? Esse é o gap. Esse é aquele espaço exato que acontece entre o fato que aconteceu com você, o seu sentimento, e aquilo que você está narrando em uma linguagem. Esse gap, esse espaço, é aquilo que a sua linguagem não está conseguindo atingir. E quanto melhor orador você for, ou quanto melhor escritor você for, você vai diminuir esse gap para narrar mais perfeitamente aquilo ali que você está querendo narrar. Então, quando você se utiliza desse palavrório, desse juridiquês, você aumenta o gap. Você se torna menos preciso. Você pode até ficar mais polido, mais elegante, mas você perde e muito em precisão. E eu sempre zelei muito mais pela minha capacidade de precisão do que pela minha elegância, pela minha imagem, que é uma coisa que essas pessoas prezam em muito. Eu não prezo em nada. Pode arrastar minha imagem no muro de chapisco. Eu quero ser precisa. Eu quero falar a verdade, quero tentar transmiti-la da maneira mais precisa possível. Ainda que a minha imagem seja arrastada no muro de chapisco. Não estou preocupada em falar juridiquês para sair bonitinha na foto. Estou pouco me lixando. Enfim, são as minhas críticas aqui ao ofício da APAJUF. Mas vamos continuar. Atingir, não sem temeridade, o legítimo exercício da jurisdição de quatro magistrados, como a dignidade e o livre exercício da jurisdição de todos os juízes brasileiros, em especial daqueles atuantes na Justiça Federal da Quarta Região. Não são aceitáveis argumentos genéricos, sem apoio em fatos concretos, bem delimitados, como foram os utilizados pelas decisões, as quais, inclusive, valeram-se de fundamentação muito similar para decidir reclamações disciplinares diversas. Ou seja, o copia e cola. Não analisou individualmente o mérito de cada um. Copiou e colou, tal. Pegou, mudou o nome das partes ali. Fez uma fala diferente. Mudou meia dúzia de palavras ali e mandou. Foi isso aí que eles estão querendo dizer. Nem se deram a trabalho de dar decisões bem fundamentadas para cada uma dessas pessoas. Foram afastadas. Aí, olha essa parte aí que eu sublinhei de vermelho. Juízes amedrontados. Olha só, a APAJUF está falando. Nem sou eu que estou falando que os juízes estão amedrontados. Para mim, isso já é uma obviedade há muito tempo. Eles sempre foram amedrontados. Se borrando nas calças, sempre fizeram isso. Mas agora quem está falando não sou mais eu. É a APAJUF. Juízes amedrontados não são capazes de garantir direitos fundamentais contra o Estado. Oh, agora que vocês perceberam isso? O juiz com medinho, ele vai ficar ali obedecendo a ordem ilegal do Salomão, do Moraes. O juiz amedrontado, ele vai defecar na própria toga. Ele não se importa com a justiça. Ele se importa em se autoproteger. Essa é a finalidade primeira da vida dele. E não fazer a justiça. Fazer a justiça para ele é algo secundário. Se der. Ele vai fazer a justiça se der. Porque é ele primeiro, a justiça depois. Ele se acha mais importante do que o valor da justiça. Juízes subservientes ao sistema político. Juízes subservientes ao sistema político. Reconheceu que existem uma associação de magistrados reconhecendo que existem juízes subservientes ao sistema político. Está aí, está escrito, eu estou mostrando para vocês. Então não é mais a Ludmilla que está falando. Agora nós temos uma associação de magistrados falando. Muito bem. Os belos adormecidos parecem ter pelo menos despertado um pouquinho. Depois de muitos anos. Eu estou falando isso tem cinco anos, desde 2019. Aquela minha palestra que eu dei no Tamaraty. Que foi uma das causas dos fundamentos utilizados na minha aposentadoria compulsória. Em que eu dizia como o STF ia tomar o poder nos próximos anos. Aquela palestra de 2019. Cinco anos. Está tudo acontecendo aqui agora. Só que os belos adormecidos. Agora despertando de um sono profundo. Agora estão começando. Mas sabe quando você acorda que você ainda fica meio tonto. Meio grogue. Parece que eles estão ainda nesse momento do meio grogue. Não sei se compreenderam exatamente. Se acordaram realmente. Ou se ainda estão no grogue. Eu acho que ainda estão no grogue. E tem muitos outros que não acordaram. Que são boomer. Está ali. Juízes subservientes ao sistema político. E sem independência funcional plena. Não tem condições de livremente assegurar os direitos dos cidadãos. Mas é óbvio. Juiz com rabinho entre as pernas. Vai obedecer quem ele acha que pode lhe fazer mal. Especialmente contra os interesses dos poderosos. Econômica e politicamente. Então eles convocaram aqui uma paralisação. Não sei se essa paralisação aconteceu. Se aconteceu. Não sei se houve grande adesão. Não cheguei a pesquisar sobre isso. Mas eu sei que pelo menos a paralisação foi convocada. Por essa associação paranaense. Dos juízes federais. Enfim. Começou ali uma reação muito tímida. Precisou a moça ser afastada. Na canetada. E uma canetada assim. Constrangedora. Depois a gente até vai falar. O Barroso. Deu um passa-muleque no Salomão. E nessa briga aí. O famoso relógio parado. Luiz Roberto Barroso. Relógio parado. Luiz Roberto. Nós derrotamos o bolsonarismo Barroso. Relógio parado acerta pelo menos duas vezes ao dia. Se você quer colaborar com esse canal. Com a produção desse conteúdo. Se você acha que o meu trabalho vale a pena. Se eu estou acrescentando alguma coisa. Se eu estou ajudando. E vocês querem continuar patrocinando esse canal. Para que esse conteúdo continue sendo dado. Vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo. E se tornar membros desse canal. Tchau. Tchau. E aí E aí Obrigado.